A CIDADE NO BRASIL 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 SITADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL me be por vire o problema mamma fãnca mamma wua magma agabe lavo Discotation ene Casafa agabe lavo na Elros Love discotation ene Casafana na me begine no video mamma anguna senana vope enina mas e ken wano vô grau a se triniti no ne vune bai buru muana men me enina jini bise eni a be mela prod 법o do trino eu vou pegar a forma şimdi Eu vou gravar uma coisa Porque você pode gravar ions aqui E aí ela vai virar E aqui eles falam e interjectam o trino olha na trino Espírito ram Por exemplo que este Boba mas não faut Circle Mas o logic não eleva Existe Agora E vamos dizer que a trino é o Oertas Am Apps Eu vou virar Não, 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 não. Eu d porque eu já estou invested conosco, eu estou fazendo o Tribe do Fino Eu falei que o respeito foi prazer o prédio Ele foi para você né Ele foi enviado porque todos são seus seguidores Ele falou do Finoاه Eu comprei o Tribe do Fino Eu decidi fazer o Levino agente negou sua mãe e essa me jai bateria essa foi a tia que eu não sei not only design a private work anybody brum e disse a mim a miloto na onda de me kenya minha semana o bairro mo na meti minha chira se é amor modi sua nyan quadrinha minha milota sem no mojo e te ama me falou was debiado a mim ser Conhece a Facebook. Economize a Facebook. A Facebook. A Facebook. A Facebook. A Facebook. o 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 que você quer dizer? Amém. Ode omeu ame Mami na mimimu dia o form. Na engura naba. Na mi chua isa moa muka. Na mônia angura a gado a mobila me. Nenye angura a môe pampas. Osa afe de hau uchilesu omejini. Afe de hau uchilesu omejini. Há kula seshesi kulemone pampas. Afe de hau unimso omejini. Adavada nuhu omejini no. Wankanchu na môde hada tisemima mumpen. Fua binu amashe ya. Na ura da ako you suungura. Hypocrite. Uu dimatel. Uu manim pire free wanunti. Nós falamos, nós iríamos falar um futuro, eu respeito ao meu meu pai. Quando ele chegou, eu não me falei. Eu disse- Eu falei- Eu não queria dizer, eu já lembro de mim to mim para mim. E ele disse- Eu disse- Ele disse- Esse cara se lembrou. O meu pai e o pai disse- Eu disse- O que é isso? Não, 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 não. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? vocês me perguntam ao meu pai. O meu pai é ETECIA, você não escolheu a esteja com o meu pai, eu te dou de você e ele. É meu pai, eu te dou de você, eu te dou de você, ele me diz meu pai. Seu meu pai pode ser mais precisa de ele. Se você nunca te falar com o bopu eu tenho certeza, ele se transforma, eu já não vim comigo, eu te dou de você, porque se dá um pé ver com a gente, eles estão falando, eu vou fazer isso. Deus te abençoe. O meu grupo não está em casa. Os comentários no YouTube. Ele disse que o meu amigo não estava chávando. Meu amigo, eu fiquei nervosa. Meu amigo, eu estou sem medo. Eu estou falando, somos muito fria. Eu estou perdendo isso. Mas o meu amigo, o que você tá mudando, quem é que eu sou? Eu sou o amigo, os amigos, vocês já estão chegando. Como você é o YouTube, vocês estão speaking, todos os amigos que já estão me dizer o que eu sou, e eu. Mas temos toda a família. Não há nada. Há mais uma hipocritura. Não tem nada uma espécie com essa família. O meu irmão foi a família, meu filho e meu filho. A família disse que o meu pai nãoISE. Que eu não esqueça o meu pai. O seu que lhe disse que ele não viu. Ele estive acusado. Ele disse que todos eles estavam falando disso. Porque ele conseguiu fazer a família com ela. Ele disse que ele não estava com certeza. Saber que ele estava falando sem você! Então eles dizem que no povo era diferente de eles, não era um importante, mas em mais uma família do que eles tinham que ir, aquele lugar em que eles tinham que ir. Eu estou dizendo que eles não tinham que ir. Inclusive quando eu falaram um dia, então quando eu falaram que eles estavam aqui, eles me pedem. Então eles disseram que eles não tinham que ir, e eles disseram que eles não tinham a vida. Mas na Bíblia, eles falam que disse que eles estavam só 5 milhões de mais humanos. Então eles falaram que eles falaram, E eles falaram que eles falaram. eu sou amiga Lema eu não conheço os anos não há logic em me quando a gente o que tem tempo então, a gente pergunta eu vou dizer com quem é você é uma sociedade não não é eu não 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 Por isso que este monte, ele não se fala. Ele diz, Eu pude um grande erro. Se diz que se não é mesmo, Ele não tem a ver com isso. E não vai embora a ver algo. Coisa para os outros porque você quer dizer que ele diz que ele tem uma coragem, Quer dizer que ele faz um erro com isso. Por isso que ele faz uma coragem. Os partidos muito técnicos, os personagens e ele diz que eles me reposam. Porque todos os dias, Você está em se sentar no meu teatro, para que você 네가 umbandoso. Você está em se sentar na base da maquina, para que você não se sentar no meu teatro. Você até não se sentar na sua mente. Eu estou a pensar. Esse é o caso. Eles nos retornem da sua mente. Depende disso, eles nos retornem da sua mente. E quando me larguei, Jesus disse que o Senhor o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Ele responde que não tem o Senhor, mas o Senhor junto com Ele. O Senhor, teu irmão, Jesus, meu irmão, eu não esqueci. Eu não tenho nada para você, eu não posso dizer, eu não tenho nada por você, eu não tenho nada por você, mas neste mundo quer dizer, eu não tenho nada por você, não tenho nada por você, eu tenho nada por ti em movimentos. Eu não acredito. E o que pode ser? Depois de a eu fecha, eu vou fazer isso. Porque quando eu me vi o senhor, eu vou fazer isso. Eles dizem que é isso, o senhor está dizendo que é isso, mas não é isso, ele diz que é isso. Ela diz que é isso. Ela diz que ela diz que ela diz que ela diz que está. Eu vou fazer isso. Se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser. Eu não sou, eu sou, não sou, eu vou sair do tempo. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou eu, eu sou eu. Eu vou fazer isso. Eu não sou eu. Eu passo a passo a passo. Fui, eu sou eu. Eu saio. Eu vou fazer isso. Eu posso tirar essa parte da verdadeira? Jesus, ele para mim, ele para a... Ele não pôs afe o negócio. Temos a fevere o dinheiro. Ele não vai. Ele não pôs a fevere. Ele falou, eu meo. Ele não foi. Ele não pôs a fevere. Ele não pôs a fevere. Não há nada, você não solicita a sua própria pensada. Você já está BRchen, P webm,mann. Você já está BRchen para atender com a sua pessoa. Você já está BRchen para atender com a pessoa que você pode trabalhar com a pessoa. Você já está BRchen para fazer sobre isso, meus obrigatícios. O que você acha que é isso? Eu tenho uma operação de 15 milhões. Mais um dia aqui, eu tenho 5 milhões de quatros, e isso vai ser gratuito para mim. É o que você não vai falar? Isso é difícil fazer o Brasil. Então, eu não vou falar isso em casa aqui. Porque eu não vou falar isso em casa aí, eu vou falar isso em casa. Eu não vou falar isso em casa em casa, eu vou falar isso em casa, não vou falar isso em casa. Ok, meu primeiro passo a passo a passo a passo a passo aqui. Amém.